Agora sim, vemos algo diferente nesse meio, mais ou menos né? A referência é clara, mas em meio a tanto mais do mesmo, trazer um portátil no formato concha é inovador. Sejam bem-vindos ao Arcade Fan, Michael aqui. O Amerenik RG35XX SP entra na família H700, mais uma opção entre os 7 com o mesmo chip. E um formato todo especial, abrir e fechar essa concha é muito satisfatório. Toda a série da Amerenik com chip H700 atualmente é o melhor custo-benefício para você que quer um primeiro portátil de emulação. Se depois desse vídeo você quiser adquirir um Amerenik RG35X SP, vou deixar na descrição e comentário fixado, desse e de todos os modelos com o mesmo chip. Vou deixar outro link para uma seleção de itens no AliExpress, com até 80% de desconto. Milhares dos itens você tem em frete grátis. Fica ligado que eu sempre deixo um cupom para você pagar ainda menos nos produtos. Bora falar do Amerenik RG35X SP. A caixa padrão Amerenik é resistente, tem poucas informações e cumpre o propósito, que é transportar o item com segurança. Dentro da caixa você encontra os seguintes itens. Esse portátil foi anunciado com quatro cores, e recentemente lançaram mais três cores. É quase certo que uma delas vai te agradar. O Amerenik RG35X SP chama atenção principalmente por conta de ser compacto e robusto ao mesmo tempo. Graças ao formato concha, que garante que seja compacto quando fechado, e confortável quando aberto para jogar. Fechado ele tem as seguintes dimensões. 8.9 cm de comprimento, 8.8 cm de largura, contando com os botões de ombro sem pressão. 2.7 cm de espessura, pesando apenas 194 gramas. Aberto ele fica enorme, de 8.8 cm vai para quase 16 cm. A construção desse portátil é em plástico bem resistente. Eu notei algumas rebarbas aqui na moldura da tela. Nada que vá te machucar, eu só notei porque fiquei procurando. A pintura é muito bem feita, eu só percebi que era uma pintura abrindo a tampa da bateria. Dá para ver no verso que a cor original é bege. Não acho que vai descassar com facilidade essa tinta, mas o tempo é complicado. Dependendo do seu cuidado e manuseio, pode aparecer algum risco na carcaça. Nas cores translúcidas você não precisa se preocupar, afinal o plástico da carcaça é moldado na cor. A textura é ótima, um pouquinho áspera, que ajuda na pegada do portátil. Nessa cor, nenhuma marca de dedo ficou aparente, e isso é ótimo. O design foi perfeitamente replicado do GBA SP, que tinha o mesmo mecanismo de dobradiças. O baixo relevo onde estão os botões, tudo bem harmônico e funcional. A ergonomia desse portátil é muito boa ao pegar. Os botões de ombro que eram uma preocupação para mim, já que não gostei muito dos que tinham no RG28XX. E apesar de serem muito semelhantes, a experiência com eles nesse design é boa. Você aperta o L1 e R1 e L2 e R2 sem desconfortos. Falando dos botões, vamos ao D-Pad. O acionamento é feito com botões Domo, diferente daqueles de clique de mouse e diferentes também do tradicional, que é feito com membranas de borracha. Eu diria que é um intermediário, tem um curso muito pequeno. E o destaque para esse tipo de acionamento é a precisão. Nos testes para verificar diagonais falsas, ele simplesmente é perfeito. Como o acionamento é um pouco mais firme do que estamos acostumados, em jogos de luta pode ser um pouco cansativo. As diagonais são um pouquinho difíceis de acionar em jogos mais frenéticos. Definitivamente, com o tempo você acaba se adaptando ao D-Pad e conseguirá uma taxa maior de acerto. Se gostar muito de jogos de luta, tem opções melhores para você. Os botões de ação têm o mesmo switch Domo, curso pequeno e são bem precisos. Temos o botão Start Select Home, com switches táteis, durões e barulhentos. O único alto-falante do portátil está aqui na parte da frente. Não é muito alto, mas como está em linha reta com o nosso rosto, a experiência de áudio é muito boa. Na parte de cima, temos os botões de ombro que já comentamos sobre eles. Esses botões são táteis, só que eles são fáceis de apertar e não fazem tanto barulho quanto Start Select o menu. São bem macios. A saída HDMI fica aqui, para você conectar em uma tela externa e transformar esse pequeno em um portátil de mesa super compacto. A única porta USB-C fica logo ao lado. Aqui você carrega o seu portátil. Na parte de trás tem a informação que deve usar um carregador com voltagem de 5V e maior ou igual a 1.5A. Qualquer carregador original de smartphone tem essa voltagem. Nessa mesma porta com o adaptador ATG, você pode conectar acessórios como teclados e controles com fio. Na lateral esquerda temos os botões de controle de volume. Na parte de baixo, temos a saída de 3.5mm para fones de ouvido e os dois slots para cartões de memória, suportando até 256GB em cada porta. Esse modelo foi enviado com um cartão da marca Kioxia, com um tamanho honesto para que esse portátil é capaz de rodar, 64GB. Esse cartão deve durar por vários anos. Os modelos dessa série são perfeitos para quem não tem acesso a um computador para gravar o sistema em um cartão de qualidade. Se adquirir um R36S ou Mio A30 e não trocar esse cartão que vem de fábrica, seu portátil em poucos dias vai servir apenas de peso de papel. Na lateral direita temos o botão Reset e o botão Power, que é só segurar por alguns segundos que o portátil liga. O Umbernic RG35XX SP não tem muitas novidades nas especificações em relação aos outros modelos da família com processador H700. É um quad-core com clock de 1.5 GHz, GPU Mali G31 MP2. Para auxiliar esses dois, o sistema conta com 1 GB de memória RAM DDR4. Na conectividade, temos o Wi-Fi 2.4 GHz e Bluetooth 4.2. A tela é uma IPS de 3.5 polegadas, aspecto 4x3 e resolução 640x480. Tem boas cores e um bom brilho, mesmo em ambientes iluminados. A bateria é de 3.300 mAh para ter 6 horas de jogatina. Eu sempre digo, essa é uma estimativa variável. Plataformas mais exigentes como Dreamcast, Nintendo 64 e PSP vão ter autonomia menor, eu diria de umas 4 a 5 horas. O carregamento da bateria é feito em 5 volts e no mínimo a 1,5 ampere. Completamente esgotado e com o portátil desligado, ao carregar leva por volta de 2 horas e 15 para carregar completamente. Esse portátil conta com motor de vibração para jogos compatíveis com o Rumble. O sistema é desenvolvido pela própria Ambernick. É bem polido e funcional. Tem alguns defeitos que já citamos anteriormente nos modelos com processador H700. A falta de atualizações via rede ainda é o calcanhar de Aquiles. O tamanho das atualizações oficiais são bizarras de grandes. Mostrei isso num vídeo que está aqui no card e na descrição. Lá eu mostro como fazer a atualização oficial e também mostro a maneira mais prática e rápida de atualizar o sistema, com o Stock Mod. Dá uma conferida. As funções disponíveis são as mesmas que eu trouxe em outros modelos. Vou deixar outro link no card e na descrição para o review do RG35XH. Lá eu mostro mais detalhes desse sistema. O que muda nesse sistema em relação aos outros dessa série é principalmente pelo acionamento mecânico. Ao fechar a concha, o portátil fica no modo descanso. Ao abrir a concha, ele retorna exatamente onde estava. Isso é muito legal. Se você colocar a última atualização, alternativamente você terá o modo Super Standby, que faz o mesmo quando fechamos a concha. Só que ao abrir, precisamos dar um toque simples no botão Power e tudo estará como antes. A principal vantagem é que com essa atualização, você pode deixar por dias nesse modo. Já esqueci por mais de uma semana nesse modo e quando eu abri, tinha consumido pouquíssima bateria. Na emulação, vai rodar tudo até o Playstation com perfeição. Ainda não, vai rodar tudo até o Playstation com perfeição. O Nintendo DS, você vai conseguir rodar tudo por aqui. Claro que temos a limitação da tela, que não é touch. Só conseguimos emular a posição da caneta apertando o botão Power. Você passa a controlar com o D-pad a posição e o toque na tela é feito apertando o botão A. É só apertar o botão Power novamente para desabilitar o modo Estilos. A emulação de Sega Saturn teve um avanço considerável em relação ao vídeo do RG35XXH. Agora colocaram o melhor emulador de Sega Saturn para dispositivos baratinhos como esse. Muda muito a performance. Só não entendo errado. Vários jogos não vão desempenhar bem. Outros não vão abrir. Outros simplesmente vão travar no meio da jogatina. Os portáteis dessa série não são opções que recomendo se você gosta muito dos jogos de Sega Saturn. Melhorou muito, mas está longe de ser perfeito. Considere um bônus essa plataforma. A falta de um joystick analógico seria um problema inconveniente para as próximas plataformas. Felizmente, durante a emulação de Nintendo 64 Dreamcast PSP, com um simples toque no botão Power, as entradas do D-pad são trocadas para analógicas. Se tratando de performance, Nintendo 64 e Dreamcast são plataformas que você consegue um bom desempenho na maioria dos jogos. Terá um frameskip em vários títulos. Na minha opinião, não afeta em nada a experiência de jogo. A velocidade é praticamente 100% o tempo todo. PSP é outra plataforma que você vai conseguir se divertir com diversos títulos. Claro que tem a questão do frameskip. Outros jogos pesados, como Midnight Club, GTA Liberty City Stories e Dante's Inferno, são injogáveis aqui. Como eu citei nas duas anteriores, se a velocidade não for prejudicada, eu não ligo muito para a taxa de frames, desde que esteja acima dos 20 FPS. E eu considero esse portátil um quebra-galho interessante para o PSP. O destaque principal, é claro, que é para a emulação de GBA, onde esse portátil realmente brilha. Mesmo não tendo o aspecto perfeito para jogos dessa plataforma, eles criaram uma moldura muito legal. A sensação é de ter um GBA SP em mãos. Eu notei alguns pixels inconsistentes. Olha as letras. Dá para corrigir com o Shader Pixelate. Eu gosto também de habilitar a correção de cor e o Ghost in para Fast, para dar o aspecto fantasma no movimento do personagem, como era na tela do GBA. Eu gosto do GBA. Vou colocar esse cartão de memória no computador para apresentar para vocês onde colocar os seus jogos. Apesar desse cartão ser de qualidade, a minha recomendação quando chegar ao seu portátil é fazer um backup das pastas BIOS e ROMS. Daí você deixa um repositório guardado, útil para você usar em testes de outros sistemas ou até se esse cartão estragar. Dentro da pasta ROMS temos diversas outras pastas. Cada uma é correspondente a uma plataforma. Algumas delas tem um nome completo e outras tem nomes abreviados. Por exemplo, jogos de Super Nintendo ou Super Famicom você coloca dentro da pasta SFC. Os jogos de Game Boy Advance vão dentro de GBA. Os jogos de Nintendo DS vai dentro da pasta NDS. E por aí vai. Chegou a hora de falar do que mais gostei e do que menos gostei no Umbernic RG35XX SP. Primeiro que mais gostei. Olha, a nostalgia é grande com esse formato concha. É bem conveniente, tanto para levar esse portátil na bolsa, quanto para jogar com conforto. Apesar de quadradão, eu não senti desconforto com ele. Os botões de ombro foram uma surpresa quando joguei nesse portátil. Achei que seriam como no RG28XX. E lá foi uma das coisas que eu não gostei. O formato é bem parecido, mas o acionamento é diferente. Tem uma diferença de altura e fica bem fácil para você distinguir quando apertar o L1 e R1 e o L2 e R2. O modo Super Standby é um absurdo de bom. Com isso, eu arrisco dizer que você nem precisa desligar o portátil. É só fechar a concha e quando for jogar, abrir, dar um toque breve no botão Power que seu jogo volta exatamente onde estava. Os botões do ombro são bem-vindos nos botões de ação. Como o curso é pequeno, garante agilidade máxima ao apertar. Vamos aos pontos que eu não gostei. Se alguém ainda não viu reviews desse portátil, o projeto térmico desse aparelho é no mínimo mal feito. Não precisa nem desmontar. É só remover a bateria e você já vai entender o que eu estou falando. Processador e memória ficam na reta da bateria. Então, minha recomendação é que você não jogue esse portátil enquanto você carrega a bateria. O processo de carga gera calor na própria bateria. E jogando naturalmente o processador e memória esquentam. Essa combinação em dispositivos de baixo consumo energético como esse não costuma dar problemas. Mas em todo lugar você lê sobre não usar, por exemplo, smartphones enquanto ele carrega. A mesma recomendação eu deixo principalmente nesse modelo. Esse D-Pad é ótimo em alguns casos. Mas os ajustes diagonais poderiam ser mais permissivos. Principalmente nos jogos de luta. Eu não posso recomendar pra você que gosta muito de Street Fighter ou de King of Fighters. Não é pra isso esse portátil. Os botões auxiliares são um porrete pra apertar. É aí irritante apertar o Start, Select e o botão de menu. O barulho do acionamento deles é bizarro. Felizmente não utilizamos eles com frequência. O Ambernick RG35XX SP, na minha opinião, é a opção mais interessante entre os modelos lançados com esse processador. A conveniência de simplesmente fechar a concha e abrir pra retornar o jogo é muito útil. Colocar esse portátil dentro da sua bolsa, mesmo sem o case de proteção, pode até arranhar a pintura, no caso desse modelo prata. Com ele fechado a tela tá sempre segura. No caso dos modelos translúcidos, nem com a pintura você precisa se preocupar. Pra você que curtia muito o Game Boy Advance SP, vai adorar curtir GBA e tantas outras plataformas nesse formato. Esse é um digno portátil de entrada. O custo-benefício dele é excelente. Fica ligado na guia Comunidade e também no Discord do canal. Sempre que tem promoção, eu posto por lá. Desse e de diversos outros modelos. Confira na descrição e comentário fixado. Sempre tem um cupom maroto pra você pagar ainda menos lá no AliExpress. Se ficou alguma dúvida, chama nos comentários. Assim que eu puder eu te respondo. Obrigado por vir e assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o like e o hype. Se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se e ative o sininho. Aí você recebe notificação sempre que sai vídeo novo por aqui. Obrigado aos membros do canal, que com menos de 3 reais por mês, recebem os vídeos com antecedência. E esse valor ajuda na aquisição de novos itens, como os que viram hoje. Consequentemente, novos vídeos como esse. Na tela eu deixei a playlist de outro portátil que mostrei aqui no canal. Também deixei um vídeo especial. Eu espero que você goste. Eu sou o Marco, você está na Arcade Fan. Até o próximo vídeo.